E pessoal aí que tem a dosadora lá, sempre usa um elemento traço, um quarto bico, alguma coisinha. Tem um produto aqui, elementos minerais essenciais e elementos traços. Mais um aqui que o Sérgio vai estar explicando. Isso tudo que eu estou passando para vocês é uma linha própria aqui para corais. Vitamina e aminoácidos, você que tem uma goniópora aí na sua casa, a gente sabe que as gonióporas morrem. Falta de nutriente. Falta de zooplâncton, fitoplâncton, falta de nutriente. Ou então tem gente que tem um coral aí, zoantos principalmente. Principalmente, a gente sabe que tem gente que tem zoantos nacional e precisa de uma carga de nutriente maior. Então pessoal, para salvar os seus animais, nós vamos explicar já já isso aqui tudo. Alimentos traço, basicamente, é elementos traço. Então você precisa disso para compor os elementos menores na água. Agora o legal dessa linha da Microbe Lift é que todas elas têm buffer. Então você vai ver aqui, Essential Minerals and Trace Elements, Plus Buffer. Todos eles têm buffer também. Isso ajuda você a dosar buffer e manter a sua reserva alcalina alta. Porque o pH e o KH mantém então, né? Exatamente. O pessoal está começando agora, vai usar esse daqui. Ah, mas o meu pH está em 4, o meu pH está dando oscilação. Então usa, usando ele, ele está... Você tem os buffers específicos. Então você tem o Complete, que é um buffer líquido. E você tem esse daqui, que é um buffer sólido, em sal, né? Então o pessoal costuma usar mais o líquido. O que acontece muitas vezes, né? Às vezes o seu aquário está bonito, mas ele não tem alga calcária. Ah, não sei o que acontece. Aí você vai e enche de magnésio. Nem sempre o magnésio é o problema. Às vezes o problema é o pH. Seu pH está caindo demais ou ele não se mantém alto por tempo suficiente. Então o que a gente precisa fazer é manter uma reserva alcalina legal para que você tenha um pH que passe de 8.4 em determinados pontos do dia, que é onde a classificação vai ser intensificada. Então se você tiver um pH médio mais alto, você vai ter mais alga calcária. Então o pessoal, desculpa só te cortar. Às vezes o pessoal costuma abusar aí no iodo, gente. O pessoal, ah, não, o iodo estimula a alga, a coralina, tudo. Pode até estimular, mas ele vai aumentar as algas do sistema e mata peixe a longo prazo por intoxicação, o iodo em excesso. O grande problema do aquarista, muitas vezes, é querer mexer demais. Quanto mais simples você mantiver o seu aquário, melhor. Então eu prefiro, às vezes, ter níveis baixos de alguns elementos, mas tê-los. Então o que significa? Eu vou usar magnésio, eu vou usar, muitas vezes eu prefiro usar um all-in-one, por exemplo. Eu não sei onde ele está aqui, mas a gente tem um produto que é um all-in-one, que é basicamente tudo o que você precisa menos cálcio. Esse é o cálcio. Vamos achar, pessoal, a galinha aqui é grande, olha lá. O all-in-one. Então, às vezes, você usando um all-in-one, usando um cálcio e um tamponador, muitas vezes você acaba tendo um resultado melhor do que usando os produtos individualmente. Por quê? Porque é justamente o que você acabou de falar. Eu estou precisando de alga calcária. Eu ouvi falar que um iodo e um magnésio, eu consigo ter mais alga calcária. Aí você vai lá e dá uma exageradinha. A gente é aquarista, a gente sabe como é que é, a gente já fez isso. É a mão, né? É a mão. Então, e aí você acaba estragando o seu aquário por conta disso. Toda vez, toda vez, desde moleque até hoje, que eu começo a mexer, por exemplo, demais com o pH, eu estrago o aquário. Isso sou eu e a torcida do Corinthians e do Palmeiras junto. Certo? É muita gente, João. Começa a mexer no pH, começa a mexer demais em coisas que não tem que mexer e às vezes você acaba se complicando. Então, é para colocar suplementos? Sem dúvida que é. Mas é para tomar cuidado também. Eu sempre começo as dosagens de suplemento com metade da dosagem que indica e depois, aos poucos, eu vou aumentando. Para evitar precipitação, para evitar uma série de problemas. Não quer dizer que essa é a verdade, não quer dizer que é assim que se faz. Não, sim, é. Isso significa só que é o que eu sempre fiz, né? A precipitação é que vocês não estão entendendo, apesar do pessoal estar conversando agora. Agora, o que precipita? Brometo e bromato. Então, às vezes você coloca alguma coisa em excesso, o seu sistema não vai absorver tudo aquilo. O que sobrou está precipitado. O que está precipitado é lixo, né? Lixo do sistema, que isso daí acaba sendo dissolvido com o tempo. Ou então você tem algum tipo de problema. Ah, precipitou alguma coisa, o seu pH cai. Não é isso aí? Você pode ter problema de pH. Às vezes você olha para o aquário e está tudo perfeito, mas começa a dar testes malucos. Você começa a fazer testes e dá uns resultados que não tem nada a ver. Seu aquário está desequilibrado e unicamente. Então, às vezes você tem... Os corais começam a ficar fechados, os peixes não ficam tão legais, mas está tudo mais ou menos certo com o aquário. Mas é porque você, às vezes, abusou dos produtos químicos e você causou um desequilíbrio iônico. Aí você tem que fazer trocas parciais, frequentes e grandes. Gastar muito mais. Vai gastar tempo, dinheiro. Então, cuidado com os suplementos. A gente tem uma linha bem bacana, uma linha bem completa. Todos eles são produtos de altíssima qualidade. São, provavelmente, alguns dos melhores produtos que você vai encontrar no mercado mundial. Só que você tem que usar com cuidado. Não fica fazendo brincadeira de subir níveis sem necessidade. A diferença do remédio do veneno é a dose. Exatamente. Perfeito. Até a água pode ser... Até a água. Se você tomar demais, você é capaz de ter um problema renal até de morrer. Então, até a água pode ser um veneno. Então, você tem que tomar cuidado.